Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei uma função que é novidade no Power BI, que é a Network Days. Essa função foi anunciada o mês passado, só que ainda não tinha entrado em vigor, estava disponível de forma limitada. E nessa atualização de julho de 2022, ela foi disponibilizada de modo geral. Então, para você ter acesso a ela, primeiro você tem que atualizar o seu Power BI. Para a versão de julho de 2022. E assim ele aparecerá na sua barra de funções de DAX, ok? Então hoje eu vou ensinar a utilizar essa fórmula. Vem comigo. Aqui no Power BI, antes de mais nada, eu criei uma dimensão calendário, contemplando todas as datas, desde 1 de janeiro de 2022 até 30 de 6, tá? Então nesse exemplo aqui eu vou usar até 30 de 6, as colunas pertinentes, o dia da semana, se é domingo, se é segunda, se é terça, enfim. E o nome do dia da semana aqui, tá? Eu também importei da Animba, tá? Para quem não conhece, eu vou deixar na descrição. A Animba, ela possui uma tabela de feriados que vai até o ano de 2078, tá? 2078. Então, você pode fazer o download desse arquivo e importar para o seu Power BI. E você vai ter uma base, basicamente, contemplando todos os possíveis feriados desde 2001, tá? Então eu já importei essa planilha aqui, chamei ela de aferiados, de auxiliar. E vocês já vão entender o motivo, por quê? Porque eu não vou usar essa tabela. Eu vou criar uma consulta nula, tá? E vou usar a Select Columns, Table.Select Columns, e vou referenciar essa base, né? Essa de feriados. E eu quero dela só a coluna Data, tá? Só a coluna Data. E vocês já vão entender o motivo. Então, beleza. Agora gerei uma nova tabela, somente com a coluna Datas da tabela de feriados, tá? Então aqui eu vou chamar de Deferiados. Feriados, ok. E para a gente depois aferir, a gente vai mesclar aqui na nossa D Calendário. Nossa Dimensão Calendário. Eu vou pegar a coluna Data. E na Auxiliar Feriados, eu quero a Data também. A gente vai fazer essa mesclagem, porém a gente vai expandir somente o nome do feriado, tá? O nome do feriado, então beleza. Agora ele puxou aqui, ó, os feriados, certinho. E essa feriados aqui, eu vou pedir para ele não habilitar a carga, porque eu não vou utilizar ela, tá? Então aqui eu tenho a Dimensão Calendário e a Dimensão Feriados. Por que que eu fiz isso? Se a gente pegar aqui a documentação dessa Network Days, ele fala aqui, ó. Deixa eu traduzir para facilitar para vocês. Data Início, ok. A Data Fim. E aqui tem o fim de semana, né? E aqui tem as equivalências. Se você quer que considere começando, fim de semana seja sábado e domingo, você vai usar o parâmetro 1. Se eu quero segunda e ter... O 2, se eu quero domingo e segunda. 3, se eu quero segunda e terça. Enfim, né? Isso porque vai de acordo com a empresa que você trabalha. Dependendo da empresa, ela pode considerar domingo e segunda como dias não úteis, né? Vamos dizer assim. E o feriado, tá? Ele traduziu aqui como férias, mas são os feriados. E aqui ele fala, olha só, uma única tabela de colunas de uma ou mais datas que devem ser excluídas do calendário do dia de trabalho, ok? Então, por isso que eu gerei somente uma coluna com as datas. Ele pede ali na documentação, ele fala coluna unicamente de datas. Então, eu não posso... Se eu tiver uma coluna aqui com uma tabela com mais de uma coluna, ele vai dar erro. Vocês podem fazer o teste aí na prática que ele vai dar erro. Então, eu tenho aqui minha dimensão de feriados e minha dimensão calendário. Eu vou utilizar minha dimensão calendário para fazer esses exemplos aqui, tá? Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos usar a boa e velha DataDif, porque a gente vai comparar a diferença entre essas duas funções. Todo mundo já conhece a DataDif, acredito eu, e também tem vídeo aqui no canal falando dela, tá? Mas, vamos criar aqui e aí eu vou usar como uma nova coluna, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome dessa... Deixa eu aumentar aqui. O nome dessa coluna vai ser DataDif, ok? E aqui eu vou fazer um DataDif... Vou fazer um DataDif do meu campo data, da minha... da minha de calendário, tá? Deixa eu reduzir o zoom que ele tá comendo aqui. E aí, eu dou... eu vou aumentar aqui, beleza. Deixa eu aumentar... não é esse... sempre esqueço qual que é... opa, não é esse... Ah, agora sim. Então, DataDif da minha data contra... Aqui eu vou colocar... 30 do 6, tá? 30 do 6 de 2022. E eu quero essa diferença em dias, ok? Em dias, ok. Vou dar um Enter aqui. Esperar processar. Vai dar processar. Por que que eu fiz isso, tá? Porque aqui nesse exemplo a gente vai usar o mês 6, tá? Então, aqui no ano... Ano 2022, ok. Mês 6. Só quero... Só vou usar como referência o mês 6, porque vai facilitar. E aqui eu vou colocar de forma crescente, tá? Então, pegando aqui do 1 do 6 até 30 do 6, tá? E eu fiz isso porque a DataDif, se vocês observarem aqui... Se vocês observarem aqui... Quando ela compara ela com ela mesmo, né? Aqui, então... A data mínima é 30 do 6, nesse caso, e a data máxima é 30 do 6. Ela inicia do zero aqui, ó. Perceba. Ela começa 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, na diferença entre datas aqui, eu vou ter 29 dias, tá? Porque ele tá fazendo um inclusive, né? Ele tá considerando a própria data como um critério de diferença. Então, 30 do 6 menos ela mesmo é 0, tá? Pra ajustar isso daqui, você tem que vir na fórmula e colocar mais um aqui no final. Aí sim, ele passa a fazer essa correção, tá? Então, aqui eu tô considerando como um dia. E aí ele vai até o dia 30 certinho, tá? Então, a DataDif tem essa diferença, tá? Coisa que a NetworkDays não tem. Por isso que eu quis trazer aqui a DataDif primeiro. Pra aí sim, a gente trazer a NetworkDays aqui. Que aqui eu vou colocar... Vou colocar dias úteis, tá? E aí sim, chamar aqui a NetworkDays. E ela pede a data inicial, que vai ser a data da minha dimensão calendário. A data final, que vai ser a mesma coisa. 30 do 6, tá? 30 do 6. E aqui, fim de semana, eu vou colocar 1. Porque eu quero considerar lá na documentação. E eu também vou deixar na descrição do vídeo. Mas lá na documentação, como eu falei, 1 é considerando sábado e domingo. Ok? E as férias aqui, que são os feriados, é a tabela com as datas de feriado. Que é aquela tabela com uma única coluna, que são essas datas. Então aqui, eu chamei de deferiados, né? Deferiados. Ok? Passei ela, fechei. Vou dar um Enter aqui. Esperar guardar, processar. Vamos sair daqui, ó. E olha só, deu 21 dias úteis. Aqui, se a gente for comparar desde o início do mês, até o... Desde o último dia... Desde o primeiro até o último dia. Aqui deu 21. E no DataDif deu 29. Mas se a gente observar, lá no final... A gente observando lá no final... Olha só. A Network Days, ela começa... Ela conta o mesmo dia como... 30 do 6 menos 30 do 6 não é 0. É 1 no cálculo da Network Days, tá? E no DataDif é 0, tá? Então tem essa diferença. Fiquem... Fiquem de olho nessa diferença aqui, tá? Porque isso pode fazer... É... É... Ter uma baita diferença no seu cálculo de SLA, de lead time, tá? Então fiquem atentos a esse critério, tá? E aí... Como eu falei aqui no DataDif, né? Pra resolver isso, eu teria que colocar mais um aqui. Aí ele equipara, né? Olha só. Agora ele equiparou ambos, né? Então o resultado aqui é o mesmo. É... Então como resultado aqui nós temos o DataDif, que traz os dias corridos. Trazendo uma diferença de 30 dias. E o Network Days, 21 dias. Vamos conferir? Então aqui, olha só. Como eu fiz a mescla lá da tabela feriados e trouxe pra D calendário. Ele tá me falando aqui que só tem um feriado aqui que é o Corpus Christi, tá? Corpus Christi aqui que foi no dia 16 do 6, tá? Dia 16 do 6, Corpus Christi. Ok? E quantos sábados e domingo nós temos aqui? Vou vir aqui no nome do dia. Vou filtrar sábado e domingo. E olha só. Nós temos oito linhas filtradas, tá? Oito linhas filtradas. Então nós temos oito finais de semana. Mais o Corpus Christi. Então nós temos nove dias não úteis. E é exatamente isso que ele tá mostrando aqui. Olha só. 30 menos 9 dias não úteis é igual a 21, tá? Então é assim que funciona a fórmula Network Days. E acredito que vai beneficiar muita gente. Eu mesmo tinha bastante dificuldade pra calcular dias não... Fazer uma fórmula com dias não úteis no Power BI. Tinha que fazer uma baita gambiarra, um monte de tratamento. Sendo que no Excel essa fórmula já existia, que é a dia-trabalho. E a gente pensava, pô, mas por que o Excel tem e o Power BI não tem, né? E agora a Microsoft meio que equilibrou essa briga, vamos dizer assim. E agora tanto o Power BI quanto o Excel tem essas fórmulas aí. E se você tá migrando, né, do Excel pro Power BI, você vai sentir mais familiaridade. Claro, o nome das funções é diferente. Porém, embaixo dos panos o que elas fazem é a mesma coisa, tá? Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixa no gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E não deixe de conferir os próximos vídeos. No mais é isso. Valeu. Falou eu. Fui!